Fala carinha, aqui é o Max, mais um vídeo do canal pra vocês E hoje eu tô aqui com o pessoal da Sunq, que é uma corrente nova no mercado Que tá aí pra dar um rebuliço no mercado de correntes Então você tem aí já a Shimano, a KMC, a X-Time, entre outras marcas E a Sunq é uma empresa chinesa que veio aí, que é da mesma base da KMC Ela veio pra fazer umas correntes show de bola, pra 10, 9 velocidades, até 12 Então eu vou apresentar cada um aqui pra vocês, pra vocês poderem conhecer a marca Pra poder aí ter um bom parâmetro do modelo Começando com a versão Black aqui deles, que é uma versão de 12 velocidades Corrente top de linha, corrente vazada, então já vai ter um peso bem menor em relação a uma corrente padrão Ela tem 126 elos no seu kit, que é padrão dela Então dá pra você poder montar aí um Pog de 50, mesmo de 11 velocidades sem nenhuma dor de cabeça É uma corrente bem feita, você pode visualizar aqui É uma corrente bem feita por sinal Então assim, é uma corrente veio pro mercado aí pra, vamos assim dizer, dar uma bagunçada no mercado Então, isso aqui é uma novidade da distribuidora aqui no Brasil, tá? Esse produto aqui, ele é vendido sob encomenda, então eu peço aqui na distribuidora Manda pro Brasil todo E tem suas versões menores, então você tem, aqui vocês estão vendo rodando o stand aqui A versão de, também 12 velocidades na versão prata, tá? E você tem também a dourada na versão de 12, então só tem 3 cores à sua disposição pra você E, nas versões tradicionais, você tem a versão de 9 velocidades, pra mountain bike ou pra speed No mesmo princípio base Você vai dispor da versão de 10 velocidades, a dourada ou a prata normal E você vai dispor também, né, como eu mencionei, da versão de 11 velocidades Produto oficial no Brasil, você tem todo o suporte de garantia aqui da distribuidora, tá? Pra quem tiver interessado aí, quiser saber mais, dá uma perguntada aqui no canal Que eu vou ter o prazer em respondê-los Em breve, eu terei os pesos e vou colocar na descrição do vídeo Pra você aí, poder ter informação base de quais são os pesos de cada um Max Bike SP A sua Bike Shop na internet